Quando o SUS foi promulgado, a gente estava fazendo uma coisa uma coisa que nenhum país do mundo, com mais de 100 milhões de habitantes, conseguiu fazer que foi a tentativa de universalizar a saúde nesse país Universalizar significa você dar a todas as pessoas a oportunidade e o direito de ter acesso a uma saúde de qualidade e uma saúde que possa atender as necessidades das pessoas Quando a gente vem inaugurar dois blocos de um hospital que transforma o hospital num centro de excelência mais importante do país a gente começa a perceber que um outro país é possível a gente construir O que é importante é a gente ter clareza que nós seremos do tamanho que a gente quiser ser e a gente será da qualidade que a gente quiser ser Não há nada que impeça a gente se transformar num país mais rico num país mais justo, num país melhor